Momento Saúde Vamos ver então como está a vacinação pelo país? Olha, até agora o Ministério da Saúde já distribuiu 193 milhões, 551 mil, 626 doses de vacina. As doses aplicadas somam 157 milhões, 673 mil e 92, 110 milhões de pessoas, 275 mil tomaram aí a primeira dose da vacina e o número de brasileiros que tomaram as duas doses da vacina ou dose única é de 47 milhões, 397 mil, 442.